Será que faz lembrar As nossas noites de paixão? Pois só terás de meu Retratos no porão O que não se perdeu E o que virou canção Mas vale aproveitar Enquanto bate o coração Te amar cada vez mais De mais não lembro não Falar de viva voz Dizer no violão E quando falares em mim Diga que eras assim Meu começo, meu fim E sentirá nem por Que eu morri de amor E quando falares em mim Diga que eras assim Meu começo, meu fim E sentirá nem por Que eu morri de amor Que eu morri de amor Mais vale aproveitar Enquanto bate o coração Te amar cada vez mais De mais não lembro não Falar de viva voz Falar de viva voz E quando falares em mim Diga que eras assim Meu começo, meu começo, meu fim E sentirá nem por Que eu morri de amor Minha nega Minha nega Minha nega Minha nega Minha nega Minha nega